MÚSICA Mais uma sexta-feira 13 que encheu as ruas de Montalagre de curiosos e amantes do oculto. Um dia começou bem cedo nas ruas da Vila, com muita animação, música, magia e os produtos típicos de Barroso. A tarde, essa chegou quente e envolveu todos os forasteiros num ambiente mágico e de boa disposição. Acho que está a ser espetacular. É a primeira vez que estou na sexta-feira 13, apesar de já é a sexta vez que venho a Montalagre. Venho de longe de propósito, venho do distrito de Coimbra. Estou a achar que é um espetáculo. Imaginava que fosse de facto uma festa com esta tradição, mas que não tivesse esta envolvência. Portanto, para o espetáculo de logo à noite. Segundo já me contaram, parece que é uma coisa fora do comum. Portanto, vou aguardar para ver. A única coisa que eu já vi foi mesmo na neta acerca disto e vamos ver se corresponde às expectativas. Nós viemos de propósito a Aveiro passar aqui estes dias. Acho que é uma iniciativa bastante interessante manter vivas estas culturas, estas vivências. Estou a gostar muito do ambiente. O dia está magnífico. Penso que também tiveram sorte com o dia que está hoje. e espero que isto se mantenha. Para o ano já sei que é só uma vez, mas é realmente uma tradição que acho que devem preservar. E com esta música toda, esta alegria que estamos a assistir aqui, estamos muito satisfeitos. É a segunda vez que venho cá, ano passado, de um bocado. De maneira como gostei, estou a repetir. Essa é a razão. Isto é uma festa alegre, tem muito medicismo no meio disto tudo e uma envolvência grande. E acho piada a tudo, pronto. Estes figurantes e principalmente a festa à noite ali no palco, junto ao castelo. Acho que é extraordinária. Espero que seja pelo menos como ano passado. Venhamos aqui, não sabia que a festa existava hoje e somos muito impressionados. São todos francês. Eu falo um pouco português, mas são todos um grupo de francês e gosto muito. Eu gosto muito da cidade, da região e dos gaiteiros. Minha família se chama os gaiteiros. Nós somos impressionados por todos os absos que são grimados, e os gaiteiros e tudo. Muito, muito, muito bonito, muito bonito. Nós amamos bem todos esses personagens, desquizados e maquilados. É incrível de ver isso. Nós não nos entendemos. É maravilhoso. É uma boa ambiente, plena de joia. É uma verdadeira festa. Todos os costumes, todos os maquilados. É formidável. E, além disso, nós temos o sol. E isso também é um grande avantagem. É uma ótima ambiente. Os filhos são ótimos. Não, não, muito, muito bom. Obrigado. Vive Portugal. Também nesta festa, muitos produtos típicos e alusivos à 6 da 13 encheram a vila, dando assim a conhecer o melhor do arroz a quem visitou Montalagra. À semelhança daquilo que tem vindo a ser estes anos atrás, o tempo se dá bom. Já se vê muita gente nas ruas e esperemos que, durante a noite, isto seja uma verdadeira enchente e seja realmente a verdadeira festa do Conselho de Montalagra. E podamos dar aquilo que melhor temos a quem nos visita. Espero que seja bastante bom. Espero que seja um espetáculo à altura da 6 da feira 13. Espero que seja um espetáculo e não tenho dúvidas que vai ser um espetáculo que vai agradar a quem nos visita porque a sexta-feira já não pode defraudar. Montalagra já não é uma coisa qualquer. A 6 da 13 em Montalagra é um evento que move multidões de todo o país, do estrangeiro. Há imigrantes que vêm de propósito nesta época na 6 da 13 para festejar. E, claro, estou seguro que a organização não vai ceder e vai ser um evento à altura. Bem, é a primeira vez que o vinho está apresentado na 6 da feira 13 porque é um vinho que foi lançado no ano 13. Portanto, sendo este o primeiro evento do ano 2013, só poderia estar aqui a primeira vez. Estou a apresentar-me, portanto, o vinho Padre Fontes. É um vinho DOC de Trás-os-Montes. É um vinho que é feito a partir das principais castas de Trás-os-Montes. E, pronto, espero ter boas vendas. É aquilo que realmente aguardo porque acredito que o nome do grande embaixador de Barroso, que é Padre Fontes, que é reconhecido pelas pessoas, pela maior parte das pessoas que vêm aqui, que vêm aqui, evidentemente, pelo nome 6 da 13, mas também vêm aqui muitas, muitas pessoas, graças ao Padre Fontes, porque vai fazer-os com juro, porque é graças ao Padre Fontes que este evento também tem a dimensão que tem, não só, evidentemente, mas muito graças a ele. E, como tal, acho que é um nome interessante para estar presente neste evento e espero, muito sinceramente, que as bruxas venham prová-lo. Nós estamos a comercializar uma nova cerveja, a Cerveja com Mel, que é um projeto novo que deu início há cerca de um ano, foi desenvolvido numa parceria com uma unidade cervejeira e saiu um mês passado para o mercado. Entretanto, porque o evento, Sexta-feira 13, é um evento que traz muita gente a Montalegre, consideramos que seria interessante promover a cerveja, agregando uma nova marca, 13, uma cerveja do diabo, como sendo uma forma de poder chegar a mais pessoas, uma vez que vem cá tanta gente, era uma forma de a gente conseguir promover a marca e, portanto, esse foi o intuito. Aspetativas do negócio, vamos ver. É um produto inovador, não existe um mercado nacional. Temos, a par daquilo que a gente já faz com o mel, o nosso principal objetivo é exportar, porque o mercado nacional, infelizmente, não está muito bem. Portanto, é nesse sentido que vamos trabalhar. E aí E aí Música Uma tarde que apareceu solarenga e quente, proporcionando um ambiente espetacular com muita animação de rua, música, produtos locais, artesanato e gastronomia, prontos a serem experimentados ou relembrados. Uma preparação que antecede a noite e o esconjuro de um dos mais emblemáticos ícones de Barroso, o Padre Fontes. Música 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 Música